e fala aí galera como é que vocês estão tudo bem era mais uma semaninha aí curtindo nosso jupinho quase né 100 por cento de gasolina aí essa semana um consumo diferente né teve uma pequena surpresa também uma coisa que não aconteceu nas outras semanas aconteceu essa semana então vamos para a vinheta olha mais esse vídeo se inscreve aqui no canal deixe seu like e bora lá uma coisa curiosa né galera esse esse volante aqui ele tem esse monte de botão esse monte de função um monte de informações ali né tem mais para cá e tem mais para cá isso aqui eu confesso para vocês galera que tá me deixando um pouco cansado tá certo tanta informação de tanta coisa ainda não tá automático para mim o acionamento desse freio de mão né como eu sempre falo que se fosse só o botão seria maravilhoso travou destravou mas não para destravar você precisa pisar no freio apertar aqui né aí ele destrava e tal então o que que isso quer dizer na hora que eu tô no farol parado por exemplo aquilo né mano tá no farol o farol fechou eu não vou ficar com o pé no freio aqui olhando não mano eu solto aqui puxo o freio de mão né e tal e relaxo só problema desse freio específico é o que na hora que eu vou sair eu tenho que vir aqui colocar o pé no freio apertar este botão pisar na embreagem engatar a marcha para poder sair tá certo então acaba sendo uma coisa incômoda né eu ainda não acostumei isso ainda não é um processo automático para mim e isso leva tempo até eu pisar no freio soltar aqui engatar a marcha para sair veja que a minha mão é uma só e eu preciso fazer essas duas operações né e o fato de eu colocar o pé aqui atrapalha muito se eu não tivesse com o pé aqui ó só apertar embreagem tá ligado aperta embreagem aperta aqui engatar a marcha e sai então esse passo aqui de colocar o pé no freio é muito chato tá ligado é um negócio que cansa né eu uso bastante isso aqui também isso aqui já é uma coisa que descansa né o cruze control porque eu tô andando já põe aqui eu já tiro o pé assim claro que eu não vou pôr o pé aqui porque se tem uma emergência eu preciso frear né mas dependendo da situação você tá numa marginal tranquilão longe do carro da frente apoia o pé aqui apoia o outro aqui meu trabalho é só ficar prestando atenção no trânsito né nos retrovisores e dirigindo isso aqui é maravilhoso descansa tá certo só que tem tanto botão nesse volante ele tem esse botão aqui atrás também olha só tá vendo aqui ó que é o do rádio né para mudar o volume e tal do lado de lá tem uma botoeira igual a essa então às vezes eu vou querer aumentar o som em vez de aumentar ali eu vou aqui ó achando que aqui que aumenta então ainda dá uns bugzinhos né mentais na hora de dirigir o carro isso que eu já rodei aí mais ou menos mil sei lá 1500 quilômetros eu acho né com o carro tá certo não sei de cabeça agora mas mais ou menos isso pouco mais de um mês né já dá para fazer dois meses e ainda assim essas coisinhas são coisas que dá um pouco de trabalho ainda não acostumei né outro detalhe também isso aqui aqui né de travar a porta como eu tenho garagem portão automático eu entro no carro já trava as portas aí eu abro aqui o portão tá certo e aí eu pego engato a ré piso no freio solto o freio de mão vou soltando a embreagem para sair e ainda tem que ficar prestando atenção na avenida se passa carro não vem e na hora que eu vou sair eu tenho que eu vi que não tá vindo carro na avenida que eu moro aí eu pego e saio eu tenho que apertar o botão por quê porque eu não posso apertar o botão então enquanto eu tô esperando porque senão o portão desce em cima do carro então a situação assim que é muita coisa né veja só eu entro no carro coloca o cinto espera as pessoas entrarem trava as portas liga o carro engato a marcha ré piso no freio solto o freio de mão aperta o botão para abrir o portão sai aí fica esperando aí eu aperto aqui quando eu vejo que não vem carro eu aperto aqui tem que ficar de olho para ver se não aparece alguma moto alguma coisa correndo vou ver se eu tô saindo tem que conferir se o portão fechou então uma situação assim que realmente é muito botão é muita coisa né eu acho que é só questão de costume na hora que essas coisas ficarem automáticas eu não tiver mais que pensar para fazer tudo vai ficar bem mais simples tá certo essa semana eu tive um uso um pouquinho mais urbano né que eu precisei levar e trazer minha mulher do hospital algumas vezes né então eu acabei rodando mais em cidade essa semana né mas como vocês podem ver aí aqui não é grande trânsito não é nada assim muito de andar e para de farol de horário de pico porque eu sempre procuro andar fora do horário de pico né ainda assim eu peguei uma chuvinha então fica naquele andar e para e tal mas não é aquela situação de ficar de voltar de trabalho né graças a Deus né mano de ter que encarar trânsito horário de pico essas coisas não nada disso só rodando tranquilamente né ainda o fato de estar de quarentena também ajuda né assim a ter menos trânsito na cidade né o fato de que as coisas ainda tem coisas fechadas não tem aula né aliás é um detalhe que já fiz um vídeo falando sobre isso né basta o ensino remoto para acabar com o problema do trânsito de São Paulo né porque quando não tem aula em São Paulo a cidade fica muito melhor de transitar saca porque não tem gente enfim o fluxo de pessoas indo e voltando da escola né da faculdade tal ele é muito grande né mano então quando você não tem isso já ajuda demais olha só aí região da Avenida Pacaembu né olha que maravilha que tava tudo bem que isso daí também era tipo uma da tarde né horário que graças a Deus dessa vez quando a gente pode escolher consulta a gente escolhe horário sempre nesse fora do horário de pico né que aquela história de ter que estar no hospital sete horas da manhã é terrível porque você pega muito trânsito além do fato você tem que acordar muito cedo né nesse horário vocês vejam aí ó é um deslocamento bem tranquilo né para se fazer tirando a hora que chove né choveu São Paulo fica meio ruim de trânsito mas ainda assim tá muito melhor né mesmo com esse trânsito esse trânsito ainda é muito menos do que um dia comum mesmo que esteja em dia de sol né vocês veem aí por aqui dá para ter uma noção mais ao menos meu estilo de dirigir né eu procuro ir por ruas menos congestionados em locais com muitos semáforos eu evito semáforos né caiu na expressa acabou moleque aí é marginal Tietê né totalmente assim fluido trânsito não tem treta não tem estresse e fica gostoso dirigir dessa forma né é um prazer de dirigir que a gente tem até quando a gente tá no interior também é assim né a única coisa ruim do interior são os semáforos que o semáforo do interior demoram muito certo e essa semana aconteceu uma coisa curiosa que a minha média no velocímetro do carro ela foi alta ao passo que olha a Avenida Paulista ao passo que normalmente a média do velocímetro ela bate com a minha planilha né que aquela média da bomba lembrando para vocês aí que foi cerca de 60% gasolina 30% álcool olha só nesse andar aí urbano sem trânsito 10.4 km por litro percorri 237 km essa semana então é um consumo que eu considero muito bom tá certo apesar que a média real foi 9.4 então essa semana agora né a primeira vez que eu vou ter uma média aí 100% gasolina comum né no tanque do carro é porque pelas minhas contas aqui eu já pus 60 litros de gasolina no carro né então aquele álcool que tinha em teoria ele já se foi todo se ficou uma pequena parte dele pode ser que tenha ficado mas enfim aquela história sempre chega no meio tanque completa né para ajudar a ter um consumo menor porque diminui a evaporação do combustível uma série de coisas então galera a média foi 9.4 né considerando o preço né da do quilômetro seria uma um custo de 46 centavos mais ou menos por quilômetro na gasolina enquanto que no álcool tava gastando 35 36 né então 10 centavos a mais daí por mês você roda mil quilômetros vai dar 100 reais a mais por mês né só que não faz diferença é botar um tanque de gasolina por mês né vou procurar fazer isso eu ando um mês com álcool aí eu faço um tanque de gasolina anda com álcool tanque de gasolina né sempre assim vamos dizer quatro semanas abastecendo no álcool e quatro abastecendo na gasolina por exemplo né porque como eu completo da metade né até encher aliás vão ser três semanas na gasolina e quatro cinco seis talvez por no álcool ainda vou fazer as contas direitinho né aquela história de sempre usar a gasolina no carro flex né para poder não perder e não danificar alguns componentes e tal né isso aí é aquela coisa né que dizem eu não sei se isso aí é verdade mas como eu tô com um carro aqui com 104 mil quilômetros eu quero levar ele até os 200 mil todo cuidado é pouco né lembrando aquela história já tô acostumado a rodar com carro assim com o motor mais rodado que você tem que porque eu sempre faço na verdade e nunca tive que fazer motor rodar com giro baixo tá ligado o cabo manual é essencial para isso né você fica subindo o giro do motor do carro é claro que ele ainda mais um motor já rodado você vai ficar na mão né isso aqui é o que eu tô experimentando experimento também né deu certo no meu tempo eu levei de 130 mil até os 200 mil com GNV né sem nunca ter que abrir motor não tem que fazer nada então eu acho que é uma coisa válida aí que funciona mas acompanha aqui toda semana terça-feira às 17 horas sai vídeo aqui desse mundo das SUVs né falando sobre esses carros grandes maravilhosos que todo mundo adora que a gente gosta de ter aí e basicamente é isso por ver se você tem que fazer essa semana galera forte abraço quem com Deus aí até semana que vem se Deus quiser E aí 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 Tchau, tchau.